Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de matemática, essa é a aula de número 13, belezinha? Bom, você já me conhece, eu sou o professor Iago Ramos, sou professor da Escola Municipal Faustino Dias Lima, professor dessa matéria que, para mim, é a melhor do mundo, a nossa amiga matemática, belezinha? Bom, eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, eu estou vestindo uma camisa vermelha, vinho, por cima um jaleco branco e atrás de mim existe aqui o cartaz da Secretaria Municipal de Educação dessa nossa cidade linda, dessa nossa princesa do sertão, belezinha? Então, bora para a nossa aula, o que a gente vai aprender nessa aula de hoje, essa aula de número 13? A gente vai observar, certo? E vai reconhecer figuras geométricas bidimensionais, já já vou estar explicando para você o que é esse negócio de bidimensionais e essas figuras que estão presentes em elementos naturais, em elementos da natureza, a gente pode encontrar, e nos objetos criados pelo homem e identificar algumas características dessa figura. Parece grande, parece complicado, mas é uma coisa tranquila de se entender, basta a gente agruçar um pouquinho da nossa capacidade de ver as coisas, tá bom? A nossa capacidade de observação, certo? Então vai ser tranquilo, vai ser massa, pode botar fé, vem comigo, porque agora a gente vai sair dessa tela, tá bom? E aí a gente vai para uma outra tela que é o nosso quadro virtual, belezinha? Esse quadro virtual nos ajuda bastante e principalmente hoje, nessa aula de hoje, onde a gente vai aí ver, né? Coisas relacionadas à geometria. Como a gente viu, né? Essas figuras bidimensionais, tá? Tudo à nossa volta, o importante é que a gente perceba que tudo à nossa volta nos faz lembrar, né? De elementos que tem forma ou tem medida. Por exemplo, eu estou aqui diante de uma tela de um computador, essa tela do computador tem uma forma e tem medidas, né? Por exemplo, essa garrafa, né? Essa garrafinha de água tem uma forma, né? E tem medidas. Então, tudo à nossa volta, se a gente olhar direitinho, se a gente observar com muita calma, a gente consegue perceber elementos, coisas, coisas que tem forma e tem medida, certo? E parte dessas coisas, conforme a gente vê, a gente consegue perceber que essas coisas são bidimensionais. Então, eu já vou escrever aqui na tela para você, essa palavrinha bidimensional. Olha só, bidimensionais. Ó, bidimensional. Certo? Bidimensional. Tá? Mas ficou pequenininho, né? Vamos deixar maior para a gente enxergar direitinho essa coisa. Olha só. Pronto. Bacana. Pronto. O que é bidimensional, né? Vamos pensar assim, bicampeão. Não sei, um time de futebol foi bicampeão do campeonato do seu estado. Bicampeão. Bi, duas vezes. Então, bidimensional, olha só. Bidimensional. O bi é de dois e o dimensional é de dimensões. Então, bidimensional significa ter duas dimensões, certo? Então, vamos colocar isso aqui, ó, para ficar legalzinho aí na tela e você entender melhor. Então, bidimensional significa duas dimensões. Beleza, professor? E o que é duas dimensões? Dimensões. Vamos lá. Altura. Altura é uma dimensão. Comprimento é uma dimensão. A massa do seu corpo, né? Pode ser uma dimensão também. Profundidade, mas a gente fala mais de altura, comprimento, largura ou profundidade, coisas desse tipo, tá? Então, tudo à nossa volta tem que ter alguma coisa. Nesse caso, nós estamos falando de coisas que têm duas dimensões. Como duas dimensões, professor? Por exemplo, altura e comprimento. Ou comprimento e largura. É por aí. Beleza? Vamos entender melhor aqui. Olha só. Tem uma imagem aí na tela, para você, no nosso quadro virtual. Essa imagem foi uma imagem registrada por mim, o professor que está ministrando a aula aqui agora. Eu fui visitar um local e eu entrei embaixo dessa construção e olhei para o teto. E ao olhar para o teto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, eu vou fotografar esse teto. E eu fiz a foto desse teto, certo? Porque quando eu olhei para esse teto, eu consegui perceber várias coisas, várias coisas relacionadas à geometria. E dessas coisas, né? Coisas que tem duas dimensões. Duas dimensões. Então, vamos lá. O que é que eu falei que a gente ia aprender na aula? Que a gente ia perceber coisas que estão à nossa volta. Figuras, né? Bidimensionais. Figuras geométricas que têm duas dimensões. Então, olha só essa foto aí desse teto que eu registrei e estou trazendo aqui para você. Certo? Então, quando a gente olha para esse teto, olha só o que é que a gente consegue perceber. Eu vou tentar fazer aqui, ó. É possível, né? Mas eu mudo de cor. E aí fica melhor para a gente enxergar. Olha só. Vamos mudar isso aqui de cor. Vamos botar um branco. Olha lá. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Então, essa madeira aqui, que eu estou apontando com o mouse, esta madeira do teto, eu estou representando com esse segmento de reta. Mas só tem ele? Não. Tem outro. Tem outro. Por exemplo, tem esse aqui. Que para você visualizar, eu posso, sem problemas, colocar aqui um branquinho. E aí fica melhor para você perceber, para você conseguir ver. Pronto. Vamos lá. Vamos mover aqui. Beleza. Pronto. Agora foi. Olha lá. Bacana, hein? Tá. Mas, professor, já que o senhor colocou aí, eu consigo também, professor, enxergar aqui. Se eu ligar desse ponto E que apareceu aí até o ponto D. Olha só que bacana. Beleza. E esse desenho que a gente fez aí agora é o desenho de que figura. Que figura é essa que está aparecendo aí? Que figura geométrica é essa? Olha só que bacana. E que está aí, ó, representada num teto. Que figura é essa? Esse aí é o famoso triângulo. Triângulo, né? Olha só. É o famoso triângulo. Então, vamos anotar aqui, ó. Triângulo. Mas, o que é um triângulo? Todo mundo conhece um triângulo. É uma figura bastante conhecida e bastante utilizada, na verdade, né? Mas, o que é o triângulo? O triângulo, ele é uma figura geométrica bidimensional. Ou seja, ele tem duas dimensões. E, ele tem três lados, né? Se a gente contar aqui, ó. Do A até o E é um lado. Do E até o D, dois lados. Do D até o A, três lados. Ligando os três pontinhos. E, dentro dele, existem também aqui o que a gente chama de ângulos internos. E são três. Mas, esse papo de ângulo é para outra aula. Beleza? Professor, tá certo. O triângulo tem três dimensões. Aliás, três dimensões não. Tem duas dimensões. Quais são as dimensões, professor? O triângulo, ele tem a dimensão comprimento. Se você olhar do A até o D, isso é o comprimento. E ele tem a altura, ó. A altura do triângulo aqui. Certo? Essa alturazinha aqui, ó. Do ponto E até aqui é a altura do triângulo. Belezinha? Tá, então essa é a primeira figura bidimensional que eu consegui enxergar aqui nesse telhado. E aí, será que tem outras que a gente consiga perceber? Então, vamos lá. Eu vou aqui. Olha só. Olha só o que é que eu vou fazer. E aí, você vai me dizer... Aliás, me dizer não. Se dizer. Você vai dizer pra você mesmo. Que figura é essa que vai aparecer aqui, ó. Que eu vou pintar de branco também. Pra você conseguir perceber. Cor branco. Olha lá. Apareceu um branquinho ali. Bacana. Olha só. Vou ligar daqui até aqui embaixo. Vamos mudar de cor. Bacana. E eu vou ligar coisas aqui ainda. Olha só. Vou ligar daqui até aqui. E aí, a gente vai colocar um branco também. Que aí fica melhor pra gente ver. Opa. A gente pode fazer assim. Pronto. Fica melhor. Depois a gente corrige. Pronto. Tá. Agora vai. Belezinha. Show de bola. Agora é só a gente posicionar aqui. Do jeito que estava posicionado. Isso. Agora eu vou dar um concertozinho aqui embaixo. E vou ligar desse ponto F até o ponto G. Olha só. Então, que figura é essa que a gente conseguiu perceber aí? Tá? Bom, é claro que da forma como eu fiz a foto, talvez não fique de maneira bem correta. Mas a gente consegue perceber aqui, encaixando certinho aqui, a gente pode pensar numa figura que tem quatro lados. E qual é a figura geométrica que você conhece e que tem quatro lados? Essa, com certeza, você já ouviu bastante. É o famoso quadrado ou retângulo. Mas qual é a diferença de quadrado e retângulo? Você já se perguntou? Qual é a diferença que existe entre uma figura e a outra figura? Bom, quadrado, ele tem que ter os quatro lados medindo a mesma coisa. Se a gente medir esses quatro lados aqui, do ponto F até o ponto G, do ponto G até o ponto H, do ponto H até o ponto I, do ponto I até o ponto F, e essas medidas forem iguais, isso é um quadrado. Mas, se tiver das quatro medidas ali surgindo medidas diferentes, aí a gente já vai estar falando de um retângulo. Então, vamos pensar, vamos imaginar que esse aqui que a gente encontrou é um quadrado. Certo? Então, além do triângulo, a gente percebeu ali um quadrado. Bacana! Então, olha só. Onde é que eu estou percebendo essas figuras geométricas que têm duas dimensões, percebendo em coisas que estão à nossa volta? No caso, nesse lugar que eu fui, eu olhei, registrei a foto e consegui perceber várias coisas, várias figuras que têm aqui e que são figuras bidimensionais. Mas a gente pode enxergar outras. Você já pode procurar aqui outras que você consiga perceber. Quer ver só? Vamos lá. Olha, dá para achar essa aqui. Olha que bacana. Dá para achar essa. Olha. Dá para achar essa figurinha aqui. E que figura é essa? Será que você sabe que figura é essa? Vamos mudando de cor para a gente ir enxergando a figura. Olha que bacana. Foi. Opa. Aqui eu quero essa, na verdade. Olha lá. Que figura é essa? Você conhece essa figura? Olha. Essa figura, ela é um quadrilátero. Quadrilátero. Olha só. Quadri. Quadrilátero. Quadri tem a ver com que quantidade? Quadri. Tem a ver com quatro. Quadrilátero. Látero. Látero. Quadrilátero. Quatro lados. O quadrado, por exemplo, ele é um quadrilátero. Porque ele tem quatro lados. Só que essa figura aqui, que a gente acabou de achar, não é um quadrado. Tem quatro lados, ó. Do ponto E até o ponto J é um lado. Do ponto J até o ponto K, dois lados. Do ponto K até o ponto L, três lados. Do ponto L até o ponto E, quatro lados. Mas não é um quadrado. Porque se a gente medir esses lados, não vai ter medidas iguais. Certo? Então, um quadrilátero, né? A gente poderia enxergar outras que aparecem aqui, né? Vou tentar só mais essa aqui, ó. Lá naquela casa, lá no fundo. Olha só. Olha só a figura que vai dar aqui. Olha só. A figura que vai dar aqui, ó. Aqui atrás dessa coluna tem o final da parede. Olha só. Outro quadrilátero, né? Outro quadrilátero, sim. Outro quadrilátero. Por que, professor? Outro quadrilátero. Porque a gente vê que é uma figura bidimensional, duas dimensões, comprimento e altura, certo? Comprimento e altura. E tem quatro lados. Então, só pode ser um quadrilátero. Agora, esse quadrilátero que aparece aqui, ó. Ele tem um nome também especial, como o quadrado, né? O quadrado é um quadrilátero que recebe um nome especial. Esse aqui é o trapézio. Esse aqui é o trapézio, certo? O trapézio também. Ele é um quadrilátero. Vamos tentar mudar de cor para ficar melhor para você enxergar. Olha só. O vermelho ficou bacana. Olha aqui o vermelho. Que bacana. Tá? Bom, e a gente poderia ficar aqui, horas e horas e horas, tentando olhar para essa imagem e perceber figuras geométricas bidimensionais, né? É figuras, ó, vou colocar assim, figuras geométricas bidimensionais. Estou escrevendo errado, professor. O que é isso? Vamos lá. Figuras geométricas bidimensionais. Figuras geométricas que têm duas dimensões. Comprimento e altura. Tá? Quais são essas duas dimensões? A gente pode até escrever assim, ó. Para ficar bacana. E para você entender melhor, a gente pode fazer desse jeitinho aqui. Duas dimensões. E entre parênteses a gente coloca comprimento e altura. Todas essas figuras que a gente conseguiu perceber nessa imagem, possuem comprimento, comprimento, comprimento. Olha só. Comprimento e altura. Altura. Tá? Então, vou colocar aqui também que a gente viu trapézio, né? Rapézio. Pronto. E como eu estava dizendo, a gente pode passar aqui um tempão, um tempão, e encontrar outras figuras geométricas que têm duas dimensões. Então, toda a nossa volta, se a gente olhar com cuidado e com calma, a gente vai conseguir perceber a presença dessas figuras geométricas que têm duas dimensões. Não só em construções, né? Mas em, por exemplo, elementos da natureza. Se a gente olhar na natureza, se a gente parar e ficar observando a natureza, a gente vai conseguir encontrar coisas que lembram figuras geométricas bidimensionais. Beleza? Será que ficou claro para você? Bom, então, saindo dessa tela, vamos voltar lá para aquela outra tela que a gente estava. E aí, a gente vai finalizar essa nossa aula, certo? Essa foi a aula de número 13. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? O que é que foi importante para essa aula? Foi importante a gente perceber que a geometria faz parte da nossa vida, né? Ela está no nosso dia a dia. E também perceber que à nossa volta existem coisas, objetos, que vai nos fazer lembrar figuras geométricas de duas dimensões. Então, o importante para essa aula de hoje, essa aula de número 13, foi a gente perceber essas coisas aí, certo? Bom, mas o legal mesmo é você começar a olhar as coisas e perceber essas figuras de duas dimensões. Então, você pode fazer assim, fazer uma lista de coisas com os nomes dessas coisas, os nomes desses objetos, que te faz lembrar figuras geométricas bidimensionais. Então, você pode estar fazendo aí esse exercício, tá? Fazer uma listazinha e colocar o nome do objeto e esse objeto aí te lembra que figura bidimensional. Te lembra um triângulo, um quadrado, um retângulo, um círculo, uma circunferência? O que é que te lembra? Bom, e aí você vai começar a perceber que a geometria, ela faz parte do seu dia a dia, com certeza. Belezinha? Bom, eu vou me despedindo dessa aula. Até a próxima. Não esquece que eu e você e todos nós que estamos aqui presenciando essa aula, temos um lema e o nosso lema é acreditar que a matemática não é problema, na verdade, ela é solução. Valeu, até mais. Bye, bye.